E é o seguinte, eleições 2024 agora, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia iniciou hoje a preparação de mais de 39 mil urnas eletrônicas para as eleições municipais. De etapa em etapa, a preparação para as eleições deste ano se encaminha para o grande dia. Hoje começou o processo de carga e lacração das urnas eletrônicas. A urna vai toda lacrada e quando ela chega na sessão eleitoral, tantos fiscais de partido, mesários e qualquer eleitor pode verificar que a urna está lacrada e enviolada. Em Salvador, a organização acontece no Centro de Apoio Técnico do TRE, no Porto Seco Pirajá. Até a véspera do pleito, quando as urnas serão levadas para os locais de votação, um forte esquema de segurança vai garantir que não haja violação dos equipamentos. De hoje até o dia 3 de outubro, 5.440 urnas serão preparadas na capital baiana para as eleições do próximo dia 6. O processo segue também nas zonas eleitorais do interior do estado. E a movimentação é grande. Além de quem está a serviço da justiça eleitoral, outros órgãos e entidades acompanham toda a etapa de perto para garantir a transparência das eleições. Foram convidados todos os juízes eleitorais, todas as promotoras e também a imprensa, partidos políticos, a OAB, Defensoria Pública. Então, todos os atores que participam diretamente do pleito eleitoral. Além da barreira física, como os lacres colocados nas urnas, as barreiras digitais também impedem possíveis fraudes. Qualquer tentativa de remover esse lacre, ela fica registrada mostrando que houve uma tentativa de rompimento do lacre. Além disso, existem as barreiras tecnológicas, como criptografia, assinaturas digitais, que evitam que qualquer alteração no software seja realizada. Uma novidade das eleições deste ano é a regulamentação da figura do juiz das garantias na esfera eleitoral. Eles estarão presentes em 16 núcleos espalhados pelo estado. Tivemos uma reunião com o comandante-geral da polícia militar, o comandante Paulo Cotinho. Tivemos com a delegada-geral da polícia civil. Tivemos com o secretário de segurança pública. Tivemos com o governador do estado. Tivemos com o prefeito municipal. Todos envidando esforços para facilitar e promover toda a segurança para os candidatos e também para os eleitores baianos.